Após um verão com pouca chuva, o outono começa hoje, a 1h15 da tarde, com um clima ainda mais seco em São Paulo. A estação, que termina nesta terça-feira, teve o volume de chuva mais baixo desde 1995. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o equinócio de outono trará um período marcado pela redução gradativa dos efeitos do fenômeno climático Laninha. Mas, mesmo assim, as precipitações devem continuar abaixo da média para o período. Ainda sobre o verão paulista pouco chuvoso, na região de Campinas, por exemplo, houve um déficit de quase 25% no volume de chuvas. Para Tomás Garcia, meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências, o outono seguirá o padrão seco e terá uma maior incidência de frentes frias no estado de São Paulo. O que nós esperamos aí do outono? O que chove muito menos ao longo da estação, o que chove no verão é um terço do que chove, na verdade, o que chove no outono é um terço da quantidade de chuva do verão. E nós teremos aí, por causa desse Laninha fraco, uma frequência muito maior de frentes frias passando para o São Paulo e trazendo ondas de frio ao longo da estação. O meteorologista Tomás Garcia destaca que a temperatura deve ficar abaixo da média para o período. Com a falta de chuvas de verão, a vazão do rio Piracicaba segue abaixo do esperado para o mês de março, assim como o rio Atibaia, que abastece a região de Campinas. O período de outono abre espaço para o inverno no dia 21 de junho.